Me dê uma boa notícia? Senhor, parece que é uma fraqueza abdominal no setor G. Então essa é a nossa saída. É arriscada, mas... É a nossa melhor chance. Boa sorte, senhor. Vira o clássico e a própria sorte. Acho injusto tanto que... A segunda é longe da sexta e a sexta é perto da segunda. Personagens de Naruto e seus estados brasileiros. Ceará, Bahia, Amazonas e o Janeiro. Nessa casa, não há nada que eu não possa limpar. Cheio de três acessórios. Para comer aqui ou para viagem? Vai a merda. Eu sem dinheiro, mas procurando produtos na Chapi. Nunca vou perder minha postura. Quando você passa a sépice é para eliminar todas as imperfeições. Oi, tá fazendo o quê? Quê? Oi, tô deitado. Quando você sai caminhando, mas ela esqueceu a carteira em casa. Eu pedindo comida com a VPN ligada. O motorista do iFood no Nepal. E aí, meu consagra? Eu sou o Hats. E seja muito bem-vindo a mais um compiladão de memes. E é isso, molecada. Mais um dia, mais um compiladão de memes. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo comigo. E é nóis. Tá, mas só um pedacinho. O que você faz com o dinheiro que sobra do seu salário? Eu. O teu sobra? Eu. Meu inglês tá ficando ótimo. Já consigo até conversar. Alguém. Hi. Eu. Quando você usa 100% do cérebro? Opa, bora ver esse tutorial. O tutorial. Comece a desenhar um ciclo. Tchau, tchau, pintar. Não, você não sabe. Aí você encontra o tutorial perfeito pro seu projeto de programação. A polícia federal bate na sua porta. Chihook. Hoje minha janta é essa. Deus abençoe. Parece o pau do meu tio. CR7 chegando no vestuário do United. Depois de ter tentado forçar a transferência pra todos os times possíveis e imagináveis e não conseguir. A minha senha é açúcar 1808. Porque a maioria dos hackers são americanos. E lá não tem cedilha. Então, não tem como eles me hackearem. FBI depois dessa. Não. Você não pode fazer meme com nossa história. Vai lá, Naro. Diz aí como é que a gente vai sair. Então você é humano? Mostre imediatamente todas as fotos com semáforos. Pokémon GO. App. Deslizar. Encontrar monstros na sua área. Tinder. Também é um app. Também de deslizar. Também encontra monstros na sua área. Gravar o som do silêncio. E quando tiver barulho, colocar ele no máximo. Congelar água quente pra não precisar ferver depois. Novamente. Diz aí, Mestre Splitter. Fua boa. Muito bem, meninos. Temos que bolar um plano pra deter o destruidor. Sabemos que armas não funcionam. E que ele conhece todo tipo de letra. Vocês têm alguma ideia? Aí, eu passo a leptospirose pra ele. Por favor, respeite o mestre. Tinha que ser um retardado. Isso não é brincadeira, Michelangelo. Mano, eu tô me segurando até agora pra não ir. Moleque é insano demais. E começa a estapeação de graças. Namorando. Casado. Meu filho é médico. Meu filho é advogado. O meu é o rei do cu do airo. Eu depois de fazer uma piada extremamente preconceituosa. E vi que ninguém achou graça. Meu amigo. Eu nem sei jogar. Pô, relaxa. Piu. Beleza então, pô. O personagem da UFDP. Depois que ele pega no controle. A evolução do Falcão no MCU. Mano, pior que o Falcão é igualzinho ao Trembala. Impressionante. Olha só. Esse daqui é o Falcão. Esse aqui é o Trembala. Tem diferença nenhuma, né? Pô, gurinha. Você cobra quanto? Pesam que é sua mãe, seu pretino. Eu me refiro ao queijo. São 35, senhor. Vamos fazer um trio? Vamos. Vai chamar aquele teu amigo da academia? Eu, você e toda... Matemática vai te servir pra tudo na vida. Avião explode no ar. E o... O avião. Eu fui indo da Disney. Depois de pedir um autógrafo pro Mickey. Mas na verdade era papéis pra passar a empresa pro meu nome. Droga. Eu realmente gostei daquela garota. Pena que ela não acabou com o protagonista. Artista de rentão. Eu posso conseguir isso. Eu uso o anúncio pra reviver. Pessoas no meu velório. Saitama no começo da luta. Ah, o garoto é peca. Saitama no final da luta. Essas são as consequências. Como ferrar com a economia do seu país? Como imprimir dinheiro? Debaixo desse capô tem... Quatro celtas. E um bisso. Bolsonaro. Depois de zerar os impostos da Weida Creatine. Falo mal do governo chinês. Meu xiaomi começou a nem esquentar. Revanche? Olá. Ainda quer uma revanche? Com certeza. 2013. 2021. Nossa batalha acabou há 500 anos atrás. Bem, agora estou pronto pra uma revanche. Doritos. Vento. Salgadinho mal bom. Tô indo embora, seus arrombados. Falou. Até mais, ô. Pau no cu. Adoro esse cara. Caraca, mas aí tá tenso de verdade mesmo, mano. E os meus amigos? Minha mãe falando que eu passo tempo demais jogando. Minha mãe nível 1387 no Candy Crush. Eu fazendo questão de passar na frente do comércio. E não quis me vender fiado. Eu depois descobri que a garota que eu gosto, gosta do meu amigo. Eu no meio da casa tentando lembrar o que eu ia fazer. Eu na academia refletindo, se fiz bem em pagar o plano trimestral. Oftomologista, até que letra do quadro você consegue ver? Ih, que quadro. Garotas, eu sou bonita, amigo. Claro que é, e eu. É claro que você também é bonito. Garotas, eu sou feio. Você ainda tem dúvida? Amo dias chuvosos. Minha casa quando chove. Eu não almoço em família. Depois de ser comparado e julgado por todos os meus familiares. Você é a primeira pessoa que eu trago aqui. O garçom do restaurante. Mas é mentiroso, viu? O que eu faço quando o cachorro corre mais que a moto? Você desce na moto e sobe no cachorro. Aquele momento que o ateu aprende a orar. Será que eu fui muito filha da puta de trair o barbeiro? Eu no ônibus lendo a conversa dos outros. Eita, ela tem quatro namorados. Quando já passou 15 minutos e meu amigo ainda não me respondeu. Eu no Google. Frase sobre amizade falsa. Quando me usam como bom exemplo. Daqui a pouco eu dou parabéns. Três dias depois. Meu Deus, o parabéns. Milionário não sou, mas me dou certos luxos. Recorte da Globo. Original. Eu indo conversar com o grupo Lacre da sala. Depois deles xingarem. E o meu amigo de feio. Vem aí no comentário fixado. Ali no próximo vídeo. Tá bem do lado. Opa, meu consário. Essa parte não tava no roteiro não. E nem essa música também. Se inscreve.